Sem rebaixamento, o Campeonato Argentino terá 30 clubes em 2025. Será que tem clube lutando para não cair? Clube grande? Eu acho que não, né? Hoje não haverá mais a preocupação com o rebaixamento do Campeonato Argentino. A Associação de Futebol da Argentina, a AFA, decidiu em Assembleia cancelar o descenso em 2024, em evento que confirmou o Cláudio Tapia em mais um mandato como presidente agora até 2029. A Assembleia ocorreu em meio a uma disputa jurídica entre a AFA e o governo argentino. Já Javier Milley defende o modelo de SAF e há um questionamento legal sobre a reeleição de Tapia, que ainda deve ganhar novos capítulos. De qualquer forma, a mensagem do futebol argentino foi clara. Está ao lado do dirigente. A decisão de anular o rebaixamento para a próxima temporada tem como objetivo infrar ainda mais o número de clubes na elite. Dos impressionantes 28 do modelo atual, O campeonato voltará a ter 30 em 2025, o que não é novidade na Argentina. Conhecida pela pouca estabilidade nas suas formas de disputa, como aconteceu no passado, no Brasileirão, antes no modelo atual de pontos corridos e com 20 clubes, estabelecido em 2006. As justificativas para a decisão foram muitas. Entre elas, melhora significativamente o resultado e conquista do futebol argentino, mencionado como o maior expoente mundial e maior exportador do mundo, criando a possibilidade de maior número de jogos e jogadores na elite. A AFA ainda exalta o campeonato argentino como um exemplo para outras ligas e federações. E aí pessoal, o que é que vocês acham? Até 2002 teve 26, 2001, 28 clubes. O que é que vocês acham? Na Argentina ter o descenso, o novo time vai cair para a segunda divisão. E vão, o que é que vocês acham? Se aumentassem, seria muito bom, né? Se aqui no Brasil aumentassem 10 vagas para o campeonato aqui no Brasil, imagina como é que ficaria. Aí tinha bastante clube do Nordeste. Talvez esse só o 20. É bom assim porque a maioria, claro, só tem o Fortaleza e o Bahia, né? No campeonato brasileiro. Se aumentassem para 30, aí ia ter Ceará, né? Ia ter Esporte, ia ter quem... Ia ter Paissandu, ou pelo menos, talvez, não. O que é que vocês acham? Se aqui no Brasil também aumentasse para 30 clubes, eu acho que não aumenta mais não. Não tem mais chance de chegar a disputar 30 clubes aqui no Brasil, não. Aí ficar nesse número de 20 e olha lá se não diminuir futuramente, né? O que é que vocês acham? Então...